Olá, students! Então, pessoal do sétimo ano de nossa segunda aula do mês, hoje é 14 de agosto, sexta-feira, é isso? Então, nossa aula de inglês hoje, certo? Para quem está aprendendo pela manhã, good morning, quem está aprendendo a aula só pela parte da tarde, good afternoon, e quem está aprendendo a aula só pela noite, good evening. Nossa aula de hoje vai ser bem, bem interessante, tanto quanto as outras, né? Modéstia Pag. Enfim, a gente vai falar hoje, ó, the old people, certo? Que é o conteúdo que a direcção da escola enviou na agenda para o nosso grupo do WhatsApp, certo? O tempo de hoje é three old people, aí da nossa atividade, e o nome do texto que a gente vai debater é Little Red Riding Hood, certo? Como vocês vêm aqui pela figura, já imaginam que tipo de texto é esse, né? A chapeuzinho vermelho. Isso mesmo, é tudo isso daqui que vocês estão vendo, que significa chapeuzinho vermelho em inglês. Little Red Riding Hood. Chapeuzinho vermelho. Então, a gente vai contar uma breve história do Little Red Riding Hood, certo? Em inglês, para vocês aí. Quem trouxe aqui para vocês essa historinha, em inglês, para vocês imaginarem. Vocês já conhecem a história em português, mas vamos ver aqui como fica a atmosfera da história toda contada no inglês. Ok? Vamos lá? Então, olha, aqui diz o seguinte. Once upon a time, there was a young girl named Little Red Riding Hood. Nessa primeira slide fala, era uma vez, havia uma garotinha chamada Chapeuzinho vermelho. Um dia, Little Red Riding Hood's mother said, um dia, a mãe da Chapeuzinho vermelho disse, Your grandmother is not so good. Can you please bring her some food? O que ela disse aqui? A sua avó não está muito bem. Você pode, por favor, levar comida para ela? Yes, I can. Sim, eu posso. But hurry and don't talk to strangers. O que muitas das mães falam, né? Mas se apresse e não fale e não converse com estranhos. So, Little Red Riding Hood, Little Red Riding, went to visit her grandmother. She walked through the forest. Aqui diz, então, a Chapeuzinho vermelho entrou para visitar, sair para visitar a avó dela, sua avó. Ela caminhou por entre a floresta. Suddenly, she saw a wolf. Little Red Riding Hood was not scared. She said, então, nessa parte, de repente, ela vê um louco. Ela viu um louco. Chapeuzinho vermelho não estava assustada. Ela disse, Nice to meet you. Hi. Nice to meet you. Oi. Prazer te conhecer. Nice to meet you too. Prazer te conhecer também. E aí ela continuou. I can't stop. I have to go to go my grandma. Eu não posso parar. Eu tenho que ir pra minha avó. Ok. See you later. Ok. Até mais tarde. Ou então, até logo. Little Red Riding Hood walked slowly. It was fun being in the sun. But the wolf ran very fast. Leila, as capeluzinho vermelho caminhou lentamente. Era de vestido estar no sol. Mas o lobo correu muito rápido. I can't ride a bike, but I can run. Ha ha. Olha o que ele diz. Eu não consigo andar de bicicleta, mas eu consigo correr. Obviamente, né? Little Red Riding Hood arrived at her grandma's house. Grandma was in bed. A chapeuzinho vermelho chegou na casa da avó dela. A avó estava na cama. Grandma, are you okay? Vovó, a senhora está bem? Grandma, what big ears you have? Vovó, que grandes olheiras a senhora tem? All the better to hear you with, my dear. São pra te ouvir melhor, minha querida. Ok. Grandma, what big eyes you have? Vovó, que grandes olheiras a senhora tem? All the better to see you with. São pra te ouvir. São pra te ver melhor. Grandma, what big nose you have? Vovó, que nariz grande a senhora tem? All the better to smell you with. São pra te ouvir melhor. São pra te cheirar melhor. Grandma, what big teeth you have? Vovó, que dentes grandes a senhora tem? All the better to eat you with. São pra te comer melhor. Help, socorro. And the wolf eats little red riding hood. E o lobo come a chapeuzinho verde. What happens next? Do you know? O que acontece depois? Vocês sabem? Help. Então, ele escutou. What's that? O que é aquilo? A wolf cutter hears her shout help. He runs to grandma's house. Então, aí, o caçador, o lenhador, escutou o grito dela de socorro. Ele corre para a casa da vovó. Die, wolf. Morra, lobo. The woodcutter kills the wolf. O lenhador mata o lobo. He cuts open the wolf and out comes little red riding hood. She says. Então, ele corta, ele abre o lobo e de lá sai a chapeuzinho vermelha. Where is my grandma? Onde está minha avó? Suddenly, they hear. De repente, eles ouvem. Knock, knock, knock. Ok? Knock, knock seria a batida, certo? Ou me matem. So, they go and open the cupboards. Então, eles vão e abrem lá o armário. Ok? Cupboard. Out jumps grandma. She hugs little red riding hood. De lá, sai a vovó. Ela abraça a chapeuzinho vermelha. From that day on, little red riding hood always walked quickly. She never saw a wolf again. Desde aquele dia, a chapeuzinho vermelha sempre caminha rapidamente. Ela nunca viu, nunca mais viu uma outra vez. E todos viveram felizes para sempre. Ok? Então, aqui a gente destacou, trouxe aqui um destaque para vocês sobre partes do corpo que foram mencionadas aí, enquanto a chapeuzinho vermelha conversava com o louco, achando que era a vovózinha. Ok? Então, a gente destacou aqui um eye. Óleos, em inglês, certo? Tem que dizer eye. Mouth. Certo? Boca, em inglês, é mouth. Ear. Orelha, em inglês, é ear. Nose, certo? Nose, é nariz. Ok? Então, logo depois desse texto, a gente tem aqui um text comprehension que vai ser discutida lá na nossa aula do Zoom. Ok? A gente vai fazer a leitura do texto e logo após a leitura do texto, a gente vai discutir as questões relacionadas ao texto. Ok? Então, lá na nossa aula do Zoom, espero contar com a presença de todos vocês aí, para que a gente possa, todos juntos aí, resolver essa atividade. E lembrando a vocês que a aula do Zoom é tão importante quanto essa aula aqui do nosso canal da escola. Ok? Não deixem de assistir as duas aulas. As duas têm uma grande importância para vocês, certo? Aí, nos conteúdos de inglês. Assistam sempre as duas aulas. Espero que vocês tenham absorvido o conteúdo da aula de hoje, certo? Que vocês aí precisarem, vocês podem ainda reassistir para vocês verem mais uma vez como é contar a minha história da Chapeuzinho vermelha em inglês. Ok? Então, é que vocês aprendam aí as frases, certo? Algumas palavras em inglês através de uma história que vocês já conhecem. Ok? Então, deixo aqui um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima aula. Ok? Bye, bye. See you next class.